1 João capítulo 2 Meus filhinhos E é claro que esse versículo não está falando sobre seus filhos biológicos mas está falando aos cristãos Muitos acreditam que João era idoso um apóstolo idoso e certamente um título como esse nos daria motivos para vê-lo dando a esses cristãos o mesmo tipo de afeição de um pastor idoso um pai espiritual para um homem seus 80 ou 90 anos mesmo homens de 50, 60 e 70 anos são pequenas crianças escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem se porém alguém pecar temos um intercessor junto ao pai Jesus Cristo o justo agora irmãos e irmãs eu quero que vocês foquem a sua atenção não apenas no primeiro versículo aqui nesse segundo capítulo mas eu quero bem aqui no princípio eu quero que nos foquemos na primeira frase desse primeiro versículo desse segundo capítulo meus filhinhos escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem apenas lendo estas palavras quero dizer apenas pense sobre isso apenas lê estas palavras como elas são pastoral prática elas devem ser práticas frequentemente nós tornamos coisas em debates teológicos isso não significa que não tenhamos que discutir o que as coisas significam mas muitas vezes nós usamos versículos de um ponto de vista mais teórico sabe no alto de nossa ignorância queremos discutir e debater teologia mas a intenção primária da palavra não é essa ela deve ser prática deve lidar com as pessoas bem aonde elas estão é isso que João está fazendo ele está ele está alcançando estas pessoas e quero que vocês se perguntem o que João está dizendo aqui o que ele está dizendo quero dizer em um senso prático e pastoral o que vocês ouvem vindo do coração do apóstolo ele está ensinando ele está encorajando seus filhos espirituais eu te faço esta pergunta João não está indicando claramente que cristãos não precisam pecar quero dizer pense comigo o que ele está dizendo aqui não estou dizendo que João está ensinando o perfeccionismo aqui vocês todos podem ler por si mesmos vocês estão com suas bíblias abertas vocês podem ler por vocês mesmos como sou o que João está dizendo aqui meus filhinhos escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem Grace Community Church algumas coisas foram feitas João está assumindo aqui certamente soa como João expressando o seu desejo que esses cristãos a quem ele escreve não pequem não pequem quando nunca de modo algum de novo a questão aqui não é perfeccionismo quando é que João fala para que eles não pequem quando eles podem pecar quero dizer vocês vivem uma vida inteira como essa não pecando quando vocês poderiam pecar como ela aparecerá no final terminará bem terminará saudável terminará aparecendo a vida que claramente João queria que os seus filhinhos vivessem irmãos é isso que o texto diz como soa o que João está dizendo aqui seu desejo é que eles não pequem ponto final sei que todos vocês podem ver isso mas vocês sabem de uma coisa não é apenas ele expressando o seu desejo de que eles não pequem João não é apenas um observador passivo em tudo isso o qual se senta lá e diz ó eu espero que eles não pequem não é isso que está acontecendo João nos diz que ele está ativamente comprometido em seus próprios esforços para ajudá-los a não pecar como se dá isso ao escrever a maneira que ele crê ser a melhor para prevenir essas questões de pecar vocês todos veem isso meus filhinhos escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem para que João escreve o que escreve para produzir um certo resultado para que cristãos os quais poderiam potencialmente pecar em certa situação caso João não houvesse escrito a eles o que escreveu agora eles podem evitar pecar precisamente por causa do que ele escreveu você pode ver o pulso do coração pastoral de João aqui é isso que está saindo aqui está ele um homem velho escrevendo essa carta ele está escrevendo com o coração cheio de propósito e qual é esse propósito seu zelo é sobre esse pequeno rebanho o que ele quer ele quer que eles não pequem eu estou tentando nos levar a um certo ponto aqui quero dizer João não está escrevendo casualmente ele escreve em propósito com propósito que é que o povo de Deus não peque isso é realidade pessoal crer que os cristãos não tem que pecar é nesse ponto que eu quero chegar quando eu examino as palavras de João aqui está claro para mim que João não acredita que os cristãos tem que pecar cristãos vocês pensam assim vou lhes dizer a mentalidade com que abordamos o pecado é absolutamente fundamental eu volto a isso vez após vez que lá em Romanos 6 onde somos ditos especificamente para não permitir que o pecado reine em nossos corpos mortais não é assim como ele começa Paulo começa dizendo você precisa examinar a si mesmo precisa se considerar morto para o pecado você precisa pensar da forma correta sobre o pecado precisa pensar corretamente sobre quem é o senhor na vida do cristão e a menos que pense da que eu simplesmente não tenho poder sobre isso eu sou apenas um sabe um tipo de boneco de pano jogado de um lado para o outro sabe você não pode esperar que eu faça melhor essa não é abordagem da palavra e o que a palavra está nos dizendo é temos que pensar da maneira correta sobre o pecado e como ele se relaciona com o cristão se queremos lutar direito João não está negando que é uma batalha na qual não teremos que usar toda nossa força João não está negando que não existem as paixões da carne que guerreiam contra a alma João não está negando que às vezes temos que resistir ao pecado ao ponto de derramarmos nosso sangue ele não está negando nenhuma dessas coisas mas você pode ver claramente o que ele diz vocês podem ver claramente como eu que é assumido aqui que se os cristãos seguirem o que João escreveu e fizerem o que João tem a intenção que eles façam o resultado será qual respondam que eles não o pequem que esses cristãos iriam se abster do pecado e me digam o que João está escrevendo o que ele está escrevendo meus filhinhos escrevo lhes essas coisas que coisas obviamente primeiro João e o que é primeiro João é a palavra é inspirada por Deus é o que temos aqui eu quero dizer o que vocês precisam entender disso é que não é apenas João quem acredita que os cristãos não tem que pecar em última instância quem é Deus isso é inspirado por Deus então no fim é Deus quem acredita que os cristãos não tem que pecar é Deus que acredita que cristãos pense sobre isso é Deus que acredita que você pega uma pessoa e a salva através de méritos através do sangue derramado de Jesus Cristo e regenere pelo poder de Deus habite nela pelo Espírito de Deus se eles irão usar suas cabeças os cérebros que Deus os deu e processar a palavra de Deus se eles irão meditar na palavra e saber a palavra e vir a temer essa palavra em suas mentes eles vão mastigá-la tremerão nela eles crerão nela serão convencidos por ela se eles aplicarem suas vidas Deus acredita que vocês podem realmente vencer o pecado fazendo isso vocês podem evitar o pecado irmãos isso não soa como algo que talvez Davi disse no salmo 119 o que Davi disse no salmo 119 que soa realmente similar a isso escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti existe alguma realidade nisso quer dizer ele inventou isso ele é uma exceção irmãos João assume a mesma coisa absolutamente e notem quero que vejam isso notem como João progride em seu primeiro versículo qual é a próxima coisa que ele diz é realmente interessante para mim como ele diz isso mas essa é a ESV mas se alguém pecar escreva essas coisas a vocês para que não pequem mas se o fizerem agora muitas traduções colocam e mas isso não tira o fato de que a palavra se está lá essa palavra poderia ser facilmente traduzida por acaso significa a mesma coisa vocês não estarão cometendo injustiça contra a escritura se o ler dessa maneira escrevo a vocês para que não pequem mas acaso o façam agora aqui está o que eu quero que vocês vejam sobre isso na mente de João o que soa como regra e o que soa como exceção pecar é a regra ou não pecar é a regra qual é a exceção quando como cristãos não pecamos ou quando pecamos como é que isso soa para vocês cristãos escrevam vocês para que não pequem mas acaso o façam quero dizer acaso haja um incêndio temos uma saída pelos fundos soa como se o fogo fosse algo normal é dessa forma que ele está falando aqui vocês podem imaginar um homem inspirado um apóstolo inspirado realmente escrevendo que a coisa mais normal é que cristãos pratiquem retidão isso é incrível para as pessoas cristãos não pecando é a norma aqui não a exceção e ou são João não fala isso somente aqui essa primeira epístola de João ressoa com essa realidade em todos os lugares irei apenas mostrar a vocês num lugar porque eu acho que é um dos mais gritantes é apenas uma das passagens mais óbvias se você saltar para a primeira João 3 digo João aqui não está especificamente apenas nos pressionando para aceitar o que ele escreve e não pecar por mais que ele esteja apenas indicando a realidade de que se você realmente é um cristão o padrão de pecado em sua vida será quebrado a prática da retidão será a norma a prática de pecar não mais será a realidade e se nós pegarmos primeiro João 3 5 e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados agora aqui está a questão eu não creio que ele esteja falando sobre levar a culpa embora eu acredito que ele esteja falando sobre tirar o pecado de nossas vidas ele está tirando a prática do pecado de suas vidas porque eu acredito nisso bem observe observe e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele em Cristo não há pecado qualquer pessoa que permanece nele não vive pecando qualquer pessoa que continua no pecado não o viu nem o conheceu filhinhos ninguém vos engane quem pratica justiça é justo assim como ele é justo quem vive habitualmente no pecado é do diabo porque o diabo peca desde o princípio para isso o filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo agora veja eu pegaria esse versículo aqui o filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo e ligaria com o que é dito no versículo 5 ele se manifestou para tirar os nossos pecados o filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo sobre o que realmente ele está falando ele está falando da prática do pecado qualquer que pratica o pecado é do diabo o diabo peca e aqueles que são dele pecam mas Cristo veio para quebrar isso tanto que no versículo 9 diz qualquer que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado porque a sua semente permanece nele e não pode continuar no pecado porque é nascido de regeneração é radical nascer de Deus é radical é uma nova criação nisso são manifestos filhos de Deus e os filhos do diabo quem não pratica justiça não procede de Deus e também quem não ama seu irmão agora a questão é vou enfatizar novamente esses versículos aqui estão eu não olhei eu não olhei em cada verbo aqui praticamente todos no indicativo estão indicando o que é verdade não é o que está acontecendo em 1 João 2 1 ele não está apenas indicando uma realidade aqui ele está deixando bem claro a realidade que ele escreveu e somos responsáveis por pegar o que ele escreveu e processar isso para que não pequemos ou algo sobre 1 João 2 1 que deve nos animar é o fato de que João está claramente não apenas nos dizendo para passivamente nos sentarmos lá e porque Jesus fez todo esse trabalho para destruir o que o diabo fez que você pode apenas se sentar passivamente e não ter nenhum papel a executar e Deus vai estar te guiando e fazendo isso e fazendo aquilo e todas essas coisas e você vai se sentar lá e não fazer nada e de repente se tornar essa pessoa sem pecados a nossa responsabilidade é pegar o que foi escrito e fazer isso as coisas da forma como precisamos fazer para que terminemos não pecando nós temos a responsabilidade de pegar a palavra de Deus e aplicar em nossas vidas e você quer saber não é apenas João mas o próprio Deus assume que você pode fazer isso sabe o que estou encontrando eu e eu vi um monte disso apenas no efeito apenas na reação ao livro do irmão Charles Lader sobre justificação e regeneração estou encontrando muitas pessoas reformadas muitas pessoas na comunidade reformada que não gostam de falar dessa forma porque eles dizem que falar dessa forma é o que eles chamam de soteriologia supra entendida deixe me colocar isso de uma forma mais simples eles acreditam que esteja além do alcance isso soa muito bom para ser verdade não é realista eles alegam nós devemos esperar que cristãos sejam esses homens deploráveis que nunca fazem o bem mas estão sempre fazendo o mal que eles não querem fazer existem acusações de perfeccionismo são abundantes mas olha pessoal João não se importa João não está lidando conosco a partir da nossa ignorância teológica e somente debatendo perfeccionismo esse não é o caso aqui olha você não pode deixar isso passar isso se trata até se João acredita se alguém pode realmente alcançar um ponto onde eles não pecam mais durante sua vida mas sejam honestos com o texto a forma como ele escreve aqui você acha que ele nos fará buscar a perfeição é melhor vocês crerem nisso ele não está nos dizendo se ele pensa que nós podemos realmente alcançar isso ou não mas vou te dizer o que ele realmente crê que nós podemos alcançar é habitualmente pegar a palavra de Deus processá-la e como resultado não pecar e fazer isso vez após outra e ter tal prática de retidão digo vocês sabem que é verdade você vê isso bem aqui nas palavras dele ele parece estar convencido de que se nós realmente guardarmos o que ele escreveu não iremos pecar mas aqui está a questão acho que a próxima pergunta teremos que perguntar nós mesmos o que ele escreveu bem ele escreveu primeiro João e tem um pressentimento que o fato dele estar dizendo isso nesse ponto da carta é porque ele está se referindo primeiramente ao capítulo 1 essas coisas acho que ele está se referindo ao que ele acabou de escrever então vamos perguntar isso vamos percorrer o restante desse livro se Deus quiser e veremos o restante das coisas que ele escreveu para que nós não pequemos mas por agora nesse ponto da carta eu acho que escrever o que ele acabou de escrever vamos apenas pensar sobre as várias coisas que ele acabou de escrever que poderá nos ajudar a não pecar eu li o capítulo 1 de novo quais são as coisas que chamam atenção Deus é luz Deus é luz quero dizer eu pensei isso cristãos vocês irão brincar com o pecado quando Deus é luz Deus é luz oh como deveríamos pensar sobre a natureza e a beleza e a grandeza de Deus mais do que o fazemos eu não creio que as pessoas que estão com suas atenções voltadas na grandeza da pessoa de Deus pequem muito facilmente quando nós enchemos nossa mente de pensamentos sobre quem o Deus verdadeiro é apenas isso é o suficiente para deter o pecado Deus odeia o pecado ele odeia Deus amaldiçoa homens mulheres e anjos pelo pecado ele é luz e o pecado é escuridão pecado é o que ele realmente é se você pensar sobre isso perceberá que o pecado é o que é precisamente porque é contrário a quem Deus é irmãos e irmãs devemos perguntar a nós mesmos isso não é suficiente esse não é um motivo suficiente para não pecar porque é absolutamente contrário à natureza de Deus digo temos que nos perguntar isso queremos viver para a glória de Deus você ao menos está interessado na glória de Deus vivendo a sua vida da forma como você está somente conduzindo pelo medo o tempo todo vivendo sua vida com medo da punição o tempo todo o que é isso isso não é o que Deus quer Deus quer pessoas que o admirem Deus realmente quer pessoas que o adorem se nós realmente estivermos amarrados a ele como queremos agradá-lo não pecaremos facilmente outra coisa que me chama atenção aqui em 1 João 1 é apenas isso se andarmos na luz sabe irmãos irmãs nós andamos na luz nós andamos na luz eu diria isso a vocês não se satisfaça em sempre olhar para o pecado pelo lado negativo você sabe o que eu quero dizer com isso ou não eu não quero pecar eu não quero pecar a vida cristã não se trata de ir de um lado para o outro e dizer o tempo todo não caminhe na escuridão não caminhe na escuridão lembre se do lado positivo de ser um cristão andamos na luz andamos na luz não viva sua vida apenas tentando evitar a escuridão não viva sua vida apenas dizendo o que há de errado com isso ou porque eu não deveria fazer aquilo irmãos busquem o que é bom caminhe na luz verdadeiramente viva na luz quero dizer você já considerou que talvez talvez a melhor forma de não pecar é apenas andar na luz e encher sua vida com o que é bom você já considerou não estar sempre indo de um lado para o outro dizendo não faça isso não faça aquilo Deus nunca teve a intenção para que eu e você como cristão simplesmente não façamos o mal ele não teve a melhor maneira de não pecar é buscar a retidão de forma agressiva eu sinto que algumas pessoas que vem aqui eu as ouço e não as vejo pelos cantos fazendo estratégias sobre como visitar as viúvas e os órfãos eu as ouço dizendo o que é de errado com isso o que é de errado com esse filme o que é de errado com esse tipo de música o que é de errado com esse estilo de cabelo o que é de errado com tatuagens isso o que é de errado com isso o que é de errado com aquilo o que é de errado em usar um boné o que é de errado com isso irmãos e irmãs Deus não pretende que vocês abordem o cristianismo dessa perspectiva negativa o tempo todo sim nós realmente temos que olhar para as coisas e pesá-las isso é certo isso é errado isso edifica isso me traz sabe serei controlado por essas coisas isso é idolatria como isso afeta meus irmãos e irmãs isso fará com que eles tropecem mas irmãos vivam fazendo o bem eu tive fome deixe de comer vai alimentar alguém deixe de se preocupar bem eu deveria fazer isso sabe esse tipo de música é boa ou não saia e faça o que você sabe que é bom não viva só essa medíocre pai chama isso de moralidade mínima supere isso viva para cristo viva com propósito viva em um propósito faça o bem viva de forma justa jogue fora essa negligência que tal isso outra coisa que ele escreveu agora primeiramente pode quase parecer que isso pode fazer o oposto do que nos encorajar a não pecar mas pense sobre o que ele escreveu especialmente nos versículos 7 e 9 do capítulo 1 escrevo lhes essas coisas para que vocês não pequem que coisas bem o sangue de jesus cristo nos limpa de toda injustiça se confessarmos nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar e ele irá nos limpar de toda essa injustiça irmãos creio que essa é essencialmente uma das coisas as quais João quer dizer que foram escritas para não nos fazer pecar você diz espere como isso funciona quer dizer se você está me dizendo que se eu correr para o pecado eu tenho um advogado se eu correr para o pecado e confessá-lo ele é fiel e justo para perdoar se eu correr para o pecado o sangue de jesus cristo me limpará de todo pecado isso não me tornaria um pouco menos vigilante isso não me encorajaria a descuidar mais irmãos o oferecimento gratuito de perdão realmente faz o povo de deus mais fervoroso em correr até o pecado por acaso faz irmãos isso não deveria nos derreter se eu tenho um deus como esse o qual derramou o sangue de seu filho o qual esmagou sua cabeça o qual derramou como água se eu tenho um deus que não apenas me lança no inferno quando eu peco mas que providenciou um modo de escapar através dos méritos de seu próprio filho se eu tenho um deus como esse irmãos isso encoraja vocês a saírem e a pecar de uma forma mais atrevida ou isso te comove e diz oh se eu tenho um deus assim eu quero viver para ele quero agradá-lo eu não quero pecar irmãos vocês veem o cristão culpado vocês veem o homem culpado o irmão ou a irmã com suas cabeças abaixadas e a água enchendo seus olhos e eles estão confessando seus pecados para seu pai celestial isso é renovo para suas almas as palavras que João escreveu o sangue de Jesus Cristo limpa vocês de todo o pecado e essa é a garantia de que Deus é fiel e justo para os perdoar e limpar você vê essa pessoa porque você o vê correndo da porta para fora vamos dizer ah cara se é assim eu apenas vou sair e me saciar não não é isso que produz se eu tenho um Deus como esse então eu vou ir e viver para ele eu não quero pecar contra ele irmãos espero que tem que ameaças e trovões são um modo mais efetivo de evitar que as pessoas pequem não acho que João pense assim irmãos o que acontece quando as pessoas obedecem a vocês porque elas os temem com o que se parece sabe com o que se parece se parece com um escravo e seu senhor é com isso que se parece isso não significa que não temos que temer a Deus não estou dizendo isso mas irmãos vou lhes dizer isso vocês não podem ler suas bíblias por muito tempo sem ver que Deus quer seu coração e Deus quer o seu amor Deus quer que você o ame com todo seu coração mente alma e força Deus quer a sua vida e quer que ela seja motivada pelo amor vocês não viram isso na palavra eu certamente vejo isso não é motivado por amor ou deveria dizer não é uma pureza motivada por amor que faz parecer que Deus quer tanto e isso o emociona irmãos se nós quero dizer enquanto estamos praticando a retidão estamos buscando viver para Deus se pecarmos meus irmãos e irmãs nos foi dito que se alguém pecar temos advogado com o Pai Jesus Cristo justo meus irmãos e irmãs precisamos nos livrar da ideia de uma vez por todas de que Deus está contra nós o diabo irá sugerir isso a vocês quando pecarem mas precisamos superar essa ideia porque você precisa se lembrar que nós temos um advogado mas se lembre disso também o juiz escolheu esse advogado Deus quer ser saciado ele quer se satisfazer em seu favor ele nomeou Cristo como o escolhido quando sentimos a culpa do pecado as sugestões virão João escreveu para nós para que não pequemos mas o que acontece às vezes pecamos e o que acontece ficamos tentados a nos desesperar ficamos tentados a nos desencorajar dúvidas enchem a sua cabeça será que Deus me aceitará de volta será que poderei ter uma aliança com ele como eu tive no passado afinal ele é muito santo e o que eu fiz sei que é profano você se sente tão contaminado se sente estúpido porque eu fiz isso talvez isso te faça ficar frio o pecado tende a fazer isso desencorajar mas lá está ele quer dizer contemple ele lá o cordeiro ressuscitado lá está um advogado para o povo de Deus ele representa você você lembra o que um advogado significa ele representa você ele tem a sua causa e é com a sua causa que ele está preocupado ele representa você ele vive para sempre vocês já notaram como a escritura diz isso ele vive para sempre para interceder por vós isso está em Hebreus 7 você sabe o que você não quer fazer com isso você sabe a forma como isso não soa é essa bem realmente Cristo morreu na cruz e realmente porque Deus sabe o que ele fez lá em sua memória e é isso que significa para Cristo ser um advogado ou um intercessor então realmente não significa que ele faz algo ele apenas está lá sentado de novo se senta passivamente lá e nada é feito não é isso que as escrituras dizem sobre a advocacia de Cristo irmãos ele vive para sempre para interceder em favor do seu povo ele se levanta diante da corte ele apresenta o seu caso ele defende você é isso que Jesus Cristo é para nós que acreditamos você não tem a ideia de que é uma advocacia passiva você tem a ideia de que ele sempre vive para interceder você tem a impressão distinta da ideia em Hebreus 7 de que Jesus Cristo é muito ativo ele vive para interceder isso não soa passivo soa como se ele estivesse ativamente envolvido em buscar os interesses de seu povo todo o tempo ele está lá no céu eu me deparei com essa ideia de que João diz ele diz que nós temos um advogado com o pai e vocês sabem eu li o que Martin Lloyd Jones fala sobre essa frase e ele fez uma observação sobre a palavra com e eu pensei eu não preciso dizer isso mas então noite passada eu estava deitado na minha cama e eu estava com o half net no meu telefone é o programa de rádio via internet do arsis pro e Sproul disse esse mesmo com essa mesma palavra grega é encontrada em João 1 1 quando nós falamos no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus Sproul estava tocando no mesmo ponto que Martin Lloyd Jones pensou ser tão importante e é essa ideia que no grego existem na verdade três palavras diferentes que são traduzidas para o inglês com e ele falou e explicou todas as três a que temos aqui na realidade significa estar com alguém cara a cara olho a olho quero dizer apenas imagine a cena aqui está o nosso advogado ele está lá a nosso favor e ele está olho a olho com seu pai que cena que cena aqui está Deus face a face com Deus e ainda uma dessas pessoas na verdade se tornou como nós para que ele pudesse ser um sumo sacerdote compassivo ele pode ser capaz de se relacionar conosco em nossa debilidade em nossa fraqueza ele sabe ele sentiu as coisas que nós sentimos ainda aqui sem pecar mas ele sentiu as tentações ele sentiu a fraqueza e ele está olho a olho com seu pai intercendendo ativamente ativamente lá em nosso favor ativamente e não é como se o pai precisasse de alguma forma ter o seu braço segurado lembre-se o pai amou tanto o mundo que deu o seu filho ele o indicou para essa advocacia o pai está nisso e aqui está Cristo olho a olho com seu pai removendo as barreiras para a nossa comunhão todas as barreiras nós caímos em pecado ele nos escreve para que não pequemos mas quando fazemos lá está Cristo e tudo se faz bem todas as barreiras são removidas irmãos nós podemos vir a Deus em confidência e com a garantia e a fidelidade do nosso advogado podemos é ele quem vive ele vive eternamente essa é a realidade é por isso que ele é o sacerdote da ordem de Melquisedeque ele vive para sempre ele nunca morre quando eles morrem eles não podem mais interferir em nosso favor mas ele vive eternamente ele vive para sempre olho no olho com o pai ele vive para atuar em nosso favor é ele quem faz com que Deus aceite vocês e vocês tem que pensar sobre isso Deus de fato seria injusto se ele não aceitasse vocês e Deus o pai quer dessa maneira o pai em seu amor infinito te providenciou com aquele que vive para sempre em sua presença para de fato interceder ativamente e atuar como um advogado e cristãos eu diria apenas isso cristãos cristãos com uma salvação como essa com um pai como esse com um advogado como esse cristãos não pequen pai eu oro que a realidade seja impressa sobre nós em nome de Cristo amém 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 Obrigado.